É junho, mês de grandes expectativas para os que até hoje mantêm vivo antigos costumes. É mês de festejo junino. E quando se fala de festejo junino em Marabá, logo imaginamos a Praça do Pescador, esta localizada no bairro Santa Rosa, lotada de atrações e muitas famílias, acompanhando tudo de perto. A quadra onde acontece o festejo junino oficial do município já está sendo preparado para a festa caipira. Mas enquanto a programação não é iniciada por aqui, a festa já acontece em diferentes núcleos da cidade. No último final de semana, por exemplo, foi a vez do núcleo Cidade Nova. As noites de 16 e 17 de junho foram marcadas com o arraia do bairro Jardim Vitória. Esta foi a segunda edição do evento. A festa aconteceu organizada pela comunidade, através de alguns patrocínios. E contou com a animação de diferentes grupos juninos e boi-bumbá. Bastante organizada, a festa caipira do bairro Jardim Vitória teve como objetivo contribuir para o resgate cultural, buscando conservar manifestações culturais que fazem parte de nossa história. João João, o sanfoneiro puxa o fole, pra aquecer meu coração. O vigiado da sanfona me faz sentir a emoção. Jardim Vitória Abertura